Superintendente Polícia Jorge Monteiro entrega serviço para o Comandante PNTL Interino Municipio Aileu. E a cerimônia entrega serviço para o Comandante PNTL Interino Municipio Aileu. Superintendente Jorge Monteiro agradece para o povo Aileu, que ele não se apaga com a autoridade de segurança e que garante a paz e a estabilidade. O Comandante PNTL Municipio Aileu, que ele não se apaga com a autoridade de segurança e o Comandante PNTL Interino Municipio Aileu. Há uma mensagem simples, que ele não se apaga com a autoridade de segurança e que ele não se apaga com o Comandante PNTL Interino Municipio Aileu. O Comandante PNTL Interino Municipio Aileu agradece para o Comandante PNTL Interino Municipio Aileu. A aldeia atos e da Tolo Nulores em Sia, Suku, Tolo Nulores em Tolo, posto rato do município Eleu, a minha carta toda a minha agradecimento e a minha apoia durante o Tino Tolo, os assuntos que inicia o desenvolvimento do município Eleu. Ihabibane, comandante PNTL interino município Eleu, superintendente e assistente Antônio Soares Mós, agradece a dedicação comandante PNTL 60, superintendente Jorge Monteiro, tamba considera nesan emo motivador, espírito forte, sempre foco razenba membro no agente Sira, atuvalo serviço, tu ir ordem, rode servir no protese povo. Segundo comandante PNTL, representamos a Escuadra Fatijá, com a estrutura toma, a minha atual agradecimento teres, especial para allá, senhor comandante Sánchez, é mais daquê, minha maior serviço tem que ser execução de serviços, execução de tarefas. Enquanto, comandante Jorge Monteiro, retam fiar o seu comando geral, rode lidera Fali PNC, o seu município Eleu, toma Salanha, toma Fernandes, ba RTTL. Atu retam informação factuais, não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e atende o botão de notificação. Vou comentário, não vai tuta na mídia social Sira-Selec. Tchau. Tchau. Tchau.